Fala galera do Breja Moníacos, diretamente da Argentina, Patagônia, eis que surge ela, Lúpulos Patagônicos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, hoje trazendo essa maravilha aqui à Argentina. Muito bom, serviu. Também gosto muito. Vamos lá, País. Então, essa cerveja aí, cara, ela é o estilo originário da Bohemia, local, né? Bohemia, que hoje em dia é situada na República Tcheca. Então, o estilo dela, Fábio, o que você diz sobre cor, estilo, sabor, o que a gente pode esperar dela aí? Então, Bohemia Pilsner existe, segundo o BJCP, existem três estilos Pilsner. Seria German Pilsner, Bohemia Pilsner, que é a Pilsner Tcheca, com o Lúpulo Tcheco, com a carga de Lúpulo Saaz, o nome do Lúpulo. Ela é mais maltada, a cor dela é dourada, vocês vão ver que ela ficou um pouco mais amarela, já indo para o dourado. E tem o American Classic Pilsner. Mas hoje nós estamos com essa Bohemia Pilsner aqui, da República Tcheca. Rapaz, isso aí, a galera diz, ela diz até no rótulo, né, Lúpulos Patagônicos, mas o requisito para ser uma Bohemia Pilsner é ter o Lúpulo Saaz, como o Fábio falou, senão ela não entra no estilo Bohemia Pilsner. Galera, vamos aí, Bais. Então, o copo é o Pilsner, a gente tem a cerveja aqui com 5,2 de ABV, que é o teu alcoólico dela, ela combina com saladas e queijos, e vamos para essa maravilha de cerveja. Eu gosto de falar Bohemia, Bohemia Pilsner, e é também um dos estilos mais consumidos no mundo, né. Surgiu na segunda revolução. Quer deixar claro que essa garrafa aqui é de 750 ml, por isso que a gente não trouxe 3 dessa vez, porque vai sobrar cerveja. O nosso amigo Zé Augusto está aqui do lado, ele vai provar também daqui a pouco, mas a cor dela, bem amarela, né, não chega a ser o dourado, é amarelinha, né. A espuma, ela é bem cremosa, persistente. E vamos com tudo. Vamos com tudo. Saúde. 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 Vamos lá, Renato. Será que você estava falando aí, pouco bebeu? Dê suas considerações para essa maravilha argentina. É, cara, cerveja boa, ela é veludada, né, deixa o sabor veludado, pouco amargor. Pô, cara, é cerveja de qualidade. Frisando que ela foi adquirida pelo Grupo Ambev, foi adquirida pelo Grupo Ambev, mas não perdeu a sua qualidade. Ela, em momento nenhum, deixa de entregar o que ela faz. Eu bebi antes, durante e depois da aquisição e show de bola. A nota para o estilo aí é 9,25. Isso. Fábio? Relação custo-benefício, é uma garrafa de 740 ml. É uma cerveja de altíssima qualidade, bem maltada, né, o malte faz toda a diferença. Senti um pouco, porque eu já provei outras do estilo, até cervejas tchecas, e senti falta de lúpulo. Sim. Senti falta, mas eu vou dar nota 9,5 para essa maravilha. Isso aí. Cara, essa daqui era uma das minhas queridinhas quando eu comecei nesse mundo cervejeiro aí de cerveja artesanal especial. É, pô, eu fui na onda do Renato, é o Renato que me apresentou a ela e bebia direto. Hoje em dia, depois que a gente bebe algumas outras cervejas, a gente vê que não é tudo aquilo que a gente imaginava, né. Realmente falta a pegada mesmo do lúpulo, aquele amargorzinho que tem que ter. Eu não estou sentindo muito. É, a gente tem a presença bem, bem, bem grande de malte nela. A minha nota é 8,5. Uma boa cerveja. A quantidade é boa, para você beber a tarde toda é boa. Beberia a garrafa toda. Compraria e beberia a garrafa toda. Eu peguei uma promoção, não falarei o nome do mercado, porque o mercado, se quiser, o nome tem que entrar em contato com o vídeo bonito. Liga pro relatão. SIC 99, filho. Não acreditei. Então, custo-benefício está 100, nota 133. O Daniel me anota se falasse antes, se falou. Então, pessoal, não esquece de curtir nosso canal, de seguir lá no Instagram, que tem algumas promoções lá. Tá com dúvida? Escreve lá no Instagram também pra gente, a gente pode tirar alguma dúvida com vocês. E, se for dirigir, não beba. Se for beber... Patagônia, chama a gente. Patagônia, chama a gente.